Conta-se que um dia um cavalo, ele caiu dentro de um poço, um poço que estava desativado. E eles tentaram de todas as maneiras tirar esse cavalo do poço e não conseguiram. Então eles chegaram a uma decisão, já que não dá para tirar esse cavalo daí, nós vamos sacrificá-lo, porque é melhor do que ele morrer aos poucos, morrer de fome, de sede, nesse buraco, nesse poço. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enterrar esse cavalo, foi o que decidiram, vamos sacrificá-lo e ele morre de uma vez só, para evitar mais sofrimento. Então eles pegaram muita terra, pegaram muita terra e começaram a jogar a terra nesse poço para enterrar o cavalo e ali ele ser sepultado. Só que aconteceu algo interessante. Cada vez que eles jogavam, pegavam aquela pá em terra e jogavam a terra sobre o cavalo, o cavalo ele sacudia aquela terra que caía nas costas dele. E cada vez que eles jogavam a terra, ele sacudia e a terra ela ia ficando no fundo do poço. E mais terra era jogada. Você sabe o que aconteceu? Você já deve estar imaginando, né? Claro. Conforme eles foram jogando a terra e o cavalo ia se sacudindo, a terra fez com que o cavalo fosse subindo. Então aconteceu o contrário. A terra que era para sepultar o cavalo, ajudou ele a se erguer, a se levantar e sair do poço. E o que isso representa para a gente? Por exemplo, você tem um sonho. E quantas vezes as pessoas vêm jogar areia, vêm jogar terra nesse sonho, né? Tentando sepultar também o sonho, da mesma maneira que eles iam sepultar o cavalo jogando aquela terra no poço. Tem pessoas que com palavras tentam sepultar o teu sonho também. Você tem um sonho, sei lá, de fazer obra de Deus, você tem um sonho de mudar de vida, eu não sei qual é o seu sonho. Mas uma coisa eu sei. Embora eu não sei qual é o seu sonho, mas eu tenho certeza que tem pessoas que jogam terra. Então, faça como esse exemplo. O cavalo se sacudia, quer dizer, ele não aceitava aquela terra nas costas dele e serviu para levantá-lo, para tirá-lo do poço. Quando eles viram, o cavalo estava subindo, subindo, e o cavalo se salvou. Então você também dá essa sacudida, não fica aí parado, não. Porque se o cavalo ficasse parado e falasse, Ah, estou jogando terra aqui nas minhas costas, agora já era. Agora que eu vou morrer, estou sendo sepultado. Aí ele ia morrer mesmo. Mas não, ele se sacudiu. Então, você tem que se sacudir também. O que representa sacudir? É usar a fé. Quanto mais vêm palavras negativas, quanto mais as pessoas lançam palavras de maldição ou de desânimo, você vai se sacudindo e essa areia, essa terra que estão jogando, na verdade, só vai fazer você subir mais rápido. Você crê nisso? Então, se você crê, não fica parado, não. Sacuda aí a sua fé e quanto mais vier areia, terra, para tentar sepultar o seu sonho, você vai usar disso para subir mais rápido. Deus abençoe, creia nisso, você vai arrebentar. Deus abençoe, creia nisso, você vai arrebentar.